Nós estamos em Aparecida de Goiânia, no Parque das Indústrias, onde por volta de duas horas da tarde o fogo começou nessa área que pertence ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Nós estamos em uma área de segurança, por isso não podemos nos aproximar. Mas a informação que o pessoal da Polícia Penal nos passou é que esse fogo começou de forma natural devido ao forte calor que fez aqui pela manhã. Esse fogo começou nessa área que é próximo a uma antiga olaria, é um local onde não tem nenhuma pessoa presa nessas imediações onde o fogo está. É uma área praticamente abandonada, sem nenhuma utilidade para o Estado. O perigo mesmo é que esse fogo avance e chegue até esse galpão que é utilizado para guardar materiais recicláveis. Por isso, o corpo de bombeiros está lá neste momento tentando controlar o fogo. A gente vê que do lado de cá o fogo já foi controlado. Os bombeiros estão do lado de lá, a gente consegue ver as luzes do caminhão e os bombeiros trabalham aí contra o tempo para acabar de vez com este incêndio. A gente vê que do lado de lá, a gente consegue ver as luzes do caminhão e as luzes do caminhão e as luzes do caminhão e as luzes do caminhão. A gente vê que do lado de lá, a gente consegue ver as luzes do caminhão e as luzes do caminhão.